Um caso ganhou repercussão, depois que uma designer de unhas de Itapema divulgou um vídeo de uma peça de roupa comprada em uma loja que teria etiqueta do famoso site da Shen. Ô gente, se tá ruim pra vocês, imagina pra mim que comprei um conjunto... Tô rindo de nervosa. Aqui numa loja de Itapema, renomada, fui olhar a etiqueta, né? Tipo, gostei, vou comprar mais nessa loja. Paguei R$470,00 na etiqueta, na roupa. E a etiqueta da onde? Da Shen, gente. Se eu quisesse comprar roupa da Shen, eu comprava na Shen. Você acredita? Ó, a pessoa paga R$470,00 no conjunto, pra quando a gente descobrir de onde é o fornecedor, acontecer isso aqui, ó. Shen. Vocês acham que é mentira?